Exaltado, adorado, o Senhor dá uma sua glória e o seu poder. Exaltado, adorado, o Senhor dá uma sua glória e o seu poder. Exaltado, adorado, o Senhor dá uma sua glória e o seu poder. Exaltado, adorado, o Senhor dá uma sua glória e o seu poder. Exaltado, adorado, o Senhor dá uma sua glória e o seu poder. Exaltado, adorado, o Senhor dá uma sua glória e o seu poder. Exaltado, adorado, o Senhor dá uma sua glória e o seu poder. Exaltado, adorado, o Senhor dá uma sua glória e o seu poder. Exaltado, adorado, o Senhor dá uma glória.